E uma comissão do Senado acabou de aprovar o fim do Fundo de Garantia e o fim do NSS e eu vou explicar que história é essa aqui pra vocês, se vocês vão ser ou não afetados, prejudicados, se isso é bom pra vocês, se é bom pro Brasil, se já tá valendo e muito mais. Eu sou Daniel Moreno, advogado trabalhista há 15 anos, sócio aqui do escritório Magalhães e Moreno Advogados e bora logo entender essa história. Gente, antes de mais nada, vocês precisam entender a diferença entre Fundo de Garantia e o NSS e também qual que sai do seu bolso e qual que não sai do seu bolso. O Fundo de Garantia é um valor que a empresa deposita mais, ela não desconta do seu salário. Pô Daniel, mas tá lá no Monerite, a empresa tá descontando de mim. Não tá, nenhuma empresa faz isso, tá? Eu particularmente nunca vi atendendo milhares de pessoas, tá? Então, tá lá como discriminado o quanto que a empresa calculou 8% das suas verbas salariais do mês pra depositar numa reservinha pra você, que é a conta de Fundo de Garantia, né? Que é uma conta corrente ali, um extrato, né? Já o NSS é o que a empresa recolhe uma parte e uma parte ela desconta do seu salário, então é como se fosse um imposto que vai pra União pra custear os benefícios do NSS, auxílio-doença, aposentadoria e tudo mais. Então, o FGTS é pagar mais, o NSS é pagar mais pela empresa, mas não vai pro seu bolso e também desconta um pedacinho do seu salário. Agora que você já entendeu isso, o que que tá acontecendo? Que lei é essa? Foi aprovado ou não foi? Gente, calma. Ela foi aprovada na comissão. O que que é essa comissão? Existe no Senado e na Câmara dos Deputados a Comissão de Constituição e Justiça, pra ver se há lei inconstitucional, a Comissão de Cidadania, a Comissão de Direitos Humanos, que é composta por deputados, senadores e às vezes pessoas da sociedade que discutem, debatem ali naquelas salas, pra ver se esse projeto está minimamente adequado pra subir lá pro Planalto, pra Câmara dos Deputados, lá pro Plenário e pros senadores pra ser votado. Nesse caso, foi aprovado numa comissão no Senado, está subindo pro Senado, pros senadores verem se vão colocar em pauta pra votar. Então, se tiver ali força pra votar, eles vão colocar em votação e se passar, aí vai pra Câmara dos Deputados e segue a tramitação pra ver se a lei realmente vai ser aprovada ou não. Ou seja, até agora foi só um passo. Ainda não foi aprovada, ainda não tá valendo, não sabemos se vai ser aprovada, não tem data pra isso acontecer, nem a votação, nem pra se vai ser aprovada ou não, pra ter uma resposta, tá bom? Não tem ainda. Então, a situação hoje é essa, tá? Outra coisa, essa questão do fim da FTES e do INSS não é pra todo mundo. O projeto de lei fala no fim apenas para os aposentados. Porque hoje, mesmo trabalhando CLT aposentado, o trabalhador continua recebendo o fundo de garantia. A empresa continua depostando todo mês. A diferença é que ele não precisa esperar se mandar embora pra sacar. Como ele já é aposentado, ele saca todo mês se ele quiser. Mas quando a empresa mandar embora, ela precisa depostar os 40% de tudo que passou ali, tá? Então, fiquem com essa informação, tá? E o INSS também é recolhido. Você fala, pô, Daniel, tem certeza? Tenho. Tá? O STF até já discutiu isso. Mas se o cara já aposentou, contribuiu pro INSS e já aposentou, pra que ele e a empresa vão continuar contribuindo pro INSS pra quê? Se não serve pra mais nada? Pois é. Essa parte eu também acho injusta. Também acho que deveria parar de cobrar o INSS dos aposentados. Mas pra isso, vai parar de pagar também o fundo de garantia? Opa, peraí. Aí vai mexer no bolso do aposentado. Que, coitado, já não recebe bem, né? O benefício dele geralmente é uma vergonha. E por que é injusto pagar o INSS? Porque o aposentado, ele tá recebendo uma apostadoria, que é o direito dele, e está trabalhando, recebendo um salário daquela empresa. Se ele quebrar a perna, ele deixa de receber o salário daquela empresa e dá entrada no INSS. Só que o INSS já paga a apostadoria pra ele. Não vai pagar um auxílio-doença, ou seja, não vai ficar com dois salários. Ele vai ser prejudicado. Ele tava recebendo a apostadoria mais salário, agora vai ficar só com a apostadoria. Pô, ele deveria receber em dobro. Se ele continuou contribuindo, ele continua sendo segurado. Ele devia ter a apostadoria dele, mais o auxílio-doença aqui, por exemplo. Não tem. Então, pra que ele contribui pro INSS? Também não sei. O STF falou que é pra custear os jovens que estão vindo. Não faz sentido. Não é esse o objetivo do Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, sei lá. Eu acho que não é justo cobrar o INSS, mas o Fundo de Garantia deveria ser mantido, sim. Mas, como eu falei pra vocês, é só um projeto de lei. E lembrando que esse projeto de lei que ainda não tá valendo é só para os aposentados. Pô, mas isso vai gerar mais emprego? Não acho. A empresa vai deixar de contratar a pessoa mais nova pra contratar a pessoa mais velha. Será que isso resolve? Melhora a situação do país? Não sei. Acho que não. Pô, Daniel, você acha que essa lei vai ser aprovada? Sinceramente, pouco provável, tá? Pelo conteúdo dela, pelo clima ali no Senado. Acho pouco provável, tá? E que nem eu falei, por que eu tava justificando aqui a questão do INSS? A pessoa continua aposentada contribuindo mais 10 anos. O certo seria, depois de 10 anos, ela cancelar a apostadoria dela e pedir uma nova. E pra incluir esses novos 10 anos que ela continuou contribuindo depois de aposentada. E pode fazer isso? Não. Não pode. O STF já falou que não. Então, se eu não posso receber a apostadoria mais auxílio-doença, se eu não posso pedir depois uma aposentadoria melhor, porque eu continuei contribuindo, por que eu continuo contribuindo? Então, realmente, uma parte da lei faz sentido, mas a outra parte acho injusto. Vai prejudicar o trabalhador, o mercado de trabalho, vai tirar uns poucos direitos que ainda sobraram depois da reforma trabalhista. Então, é isso. O que vocês estão achando aí desse projeto? Vocês concordam, não concordam? Acham que vai gerar emprego? Acham que não vai gerar? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem muito vídeo legal. Eu vou continuar trazendo esse tema, se ele for aprovado, se ele for avançando lá na Câmara, pra vocês aposentados, ou quem tá em via de se aposentar, tá bom? Se inscreve no canal. A gente tá chegando aí quase 100 mil inscritos. Isso ajuda a gente a bater essa meta. Tem muito vídeo legal pra vocês não serem passados pra trás. Legal? Era isso. E até a próxima.